Vamos nessa, já estamos aqui na cabine de transmissão, o clima tá legal, perfeito por um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado na cabine o comentarista Caio Ribeiro. A série é italiana, vem com tudo e nós transmitimos a partida ao vivo pra você. Torino contra Lazio. Vai ser interessante observar como os treinadores armaram os times hoje. Se a tática das equipes ajudar, eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque, chances de... Sai bem do gol pra fazer a defesa. Leu bem demais a jogada, Villani, saiu no momento certo. A condição não era boa, impedimento marcado. Tiro imóvel. Boa chance pro gol. Bateu, olha o gol. Gol! Uma blitz sensacional pra abrir o placar, tá 1x0 logo de cara. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí ele arriscou um belo chute colocado. E foi muito feliz, Villani. Com o número 11, Joaquim Correa. Ele se perde, acabou o campo pra ele. Foi na bola, limpo. É só arremesso. Dá pra cruzar dali. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Bola batida pro gol. Alásio ganha arremesso. Acerbi. Radu. Luiz Alberto. Francesco Acerbi. Sergei Milinkovic Savic. Marucit. Radu. Luiz Alberto. Lulic. Pode vir o cruzamento. Lucas Leiva. Intercepta e mata o ataque. Nicolás incluu. Sanabria. Subiu a bandeira. O jogador tava um pouquinho na frente. Radu. Imobili. Tá aí Alásio. Vai ganhando o campo. Recupera sem falta. Armando isso. Nicolás incluu. Dá a posse de bola de graça. Lucas Leiva. Aqui em ciada. Imobili. E agora? Defendeu. Sobrou o rebote. Ia ficar difícil reverter a desvantagem no placar se saísse um gol agora. Mas o time se recuperou e tá vivo no jogo. A torcida tá jogando junto. Tá empurrando a equipe. A serbe. Serguei Milinkovic e Savic. Joaquim Correa. Olha o gol. Na trave. Vai pra fora. Arrancada seria boa. Mas foi no tempo errado. O Romário era ótimo nesse lance. Ele atrasava a passada. Impedimento bem marcado. Arbitragem indica. Mais um minuto de bola rolando. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. O árbitro... Autoriza o árbitro. Começa a segunda etapa. Vai dando Lázio por enquanto. Lulic. Joaquim. Boa! Boa! Desta vez a bola não entra. Caio saiu a defesa. E tinha a oportunidade de marcar. Se ele... Gol! Da Lázio! Lázio em gola. Com o número 21. Serguei Milinkovic e Savic. Recuperação da Lázio. Bola recuperada. Tira do jeito que dá. Sanabria. Abre a jogada. Sai o cruzamento. Lá no meio. Sem perigo no cruzamento. A bola vai fácil, fácil para o goleiro. Roubada limpa. Na moral. Marucic. Milinkovic e Savic. Toca no Lulic. Tenta dali. O time ganha escandeio. Bateu por cima na área. A bola não entra. Veio tranquila para o goleiro. A cabeçada veio com pouca força. Aí facilitou a vida do goleirão. Antecipou muito bem. Fez o corte. Luiz Alberto. Imóveli com ela. Joaquim Correa. Bloqueia bem o chute. Olha o Milinkovic, Savic. Perdeu a bola. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Na bola. Limpo. Desarma. Radu. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Incom. Zaza com ela. É agora. Para diminuir. Atenção. Olha o gol. Gol. Para voltar para o jogo. Tocou direto pela linha lateral. É apenas arremesso. A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. E vem aí uma substituição depois de um desempenho que deve ter agradado muita gente. Caio Ribeiro. Fez tudo como manda o manual. O vilane se movimentou. Pediu a bola. Merece sair aplaudido. Dá nota para ele. Nota 8. Francesco Acerbi. Serguei Milinkovic Savic. E o time segue trocando passes com precisão envolvendo o adversário. Só bola no pé. Organizado. Entrosado. Isso facilita essa troca de passes. Não. Não vale mais nada. Impedimento marcado. Ajudou a defesa porque o lance era perigoso. Com o número 6. Os dois times vão ter substituições ao mesmo tempo. Com o número 92. Jean Daniel Ackpa Ackpro. Cinco minutos para o apito final. Uma vitória magra vai se confirmando. Instante final. Não tem nada definido. Tudo aberto. Manuel Lazzari. Pula. Sai do chão. Já virou o caldeirão. A torcida grita para empurrar o time. Eles querem um empate. A festa está bonita, Vilani. E esse apoio incondicional da arquibancada pode fazer a diferença. O quarto árbitro indica mais dois minutos. Marucet. Lazzari. Imóvel. Bola enfiada com açúcar e afeto. Defendeu o Ciringo. Apita o árbitro com a vitória da Lázio. O time controlou o meio de campo e estava finalizando bem. E aí Obrigado.